Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana. Eu já quero fazer um exercício sobre a eficiência desergética de um trocador de calor. Esse exercício é o 7.125 do Moral e Chapia, da oitava edição. Então, nesse problema ele fala o seguinte, eu tenho uma caldeira de uma instalação de potência, dentro dela está passando água, sendo aquecida de 130 graus Celsius a 200 graus Celsius. E essa água é aquecida por gases de combustão que são resfriados de 827 para 327 graus Celsius. E a vazão desses gases é 400 graus Celsius. Os gases podem ser modelados como ar na instalação de gás ideal e não existe transferência de calor importante entre a caldeira e a sua vizinhança. Então, o que isso significa? Vamos supor que isso aqui seja uma tubulação. Então, eu tenho água entrando aqui do ponto 1 e saindo no ponto 2. Então, aí eu estou passando os gases, vou representar de maneira genérica aqui, entrando no ponto 3 e saindo no ponto 4. Então, eu posso considerar que isso daqui seria um sistema isolado da vizinhança. Então, todo o calor que foi retirado dos gases, ele está sendo fornecido para a água. Então, nada está sendo perdido para o ambiente. É isso que ele fala quando ele, o que ele quer dizer, né? Quando ele fala que não existe transferência de calor importante entre a caldeira e a vizinhança. Bom, ele pede para admitir regime permanente e desprezar os efeitos de movimento e gravidade. O que ele quer que calcule? A vazão máscara de água, a taxa de destruição da exergia e a eficiência exergética. E ele me dá a temperatura e a pressão do estado morto, né? Ambiente. Então, P0, 25 graus e P0, 1 ATM. Bom, como é que a gente faz, então, primeiro, né? Para encontrar a vazão máscara da água. Eu posso aplicar a equação da primeira lei para o meu conjunto, o meu tropa dúvidas daqui. Então, o que essa equação me fala? Agora, Q ponto menos W ponto é igual somatório de M ponto SHS menos somatório de M ponto RHE. Como eu não tenho troca de calor com a vizinhança e nem trabalho, significa que o somatório das vazões M ponto H da saída é igual somatório de M ponto H da entrada. Então, eu tenho, o que está entrando aí? Água, vou chamar de M ponto, simplesmente da água está vazando M ponto e dos gases eu vou chamar de M ponto G. Então, a água está entrando no ponto 1 e os gases estão entrando no ponto 3. E a água está saindo no ponto 2 e os gases estão entrando no ponto 4. Então, se eu isolar, eu tenho que o M ponto H2 menos H1, então, eu estou passando esse aqui para o lado de cá, então, esse vem para lá. Então, isso vai ser igual em um ponto G, H3 menos H4. E como é que eu acho esses dados na tabela? Então, ele fala aqui para o estado para a água, no estado 1, o que eu tenho? Temperatura de 130 graus, pressão de 0,6 megapascal. Então, está na tabela de vapor superaquecido, então, na verdade, esse daqui, ele é líquido comprimido, tá? Líquido comprimido, e aí eu, como eu não tenho dados para a água líquido comprimido a essa pressão, eu assumo que são os valores do líquido saturado à mesma temperatura. Então, o meu H1 vai ser o HF da temperatura de 130 graus, que vai me dar 546,31 kilojoules por quilograma. Aí, a gente vai precisar da entropia, então, vai ser a mesma coisa, o SF a 130 graus, que vai ser 1,63,344 kilojoules por quilograma, que é o ponto 2, o que a gente sabe? É a temperatura de 200 graus Celsius, e ele falou no anunciado que a pressão não varia, então, também 0,6 megapascal. E aí, esse já está na condição de vapor superaquecido, então, o meu H2 vai ser 2.850,1 kilojoules por quilograma, kelvin, e o S2, 6,9729 kilojoules por quilograma, kelvin. Então, eu consegui encontrar já H2 e H1, então, faltam dois dados para o ar, tá? Que são os gases de combustão, mas ele fala no anunciado que a gente pode considerar as propriedades dos gases de combustão como se fosse a gás ideal. Então, ele me fala, olha, o ponto 3, o ar, né? O estado 3 é temperatura de 827 graus Celsius, que está aproximadamente 1.100 Kelvin. A gente vai na tabela do ar, né? A tabela A22, e lá a gente encontra que o H3, ele é 1.161,07 kilojoules por kelvin, e o meu S1, 0, seria 3,07732 kilojoules por quilograma, kelvin. Para o estado 4, a temperatura é 327 graus Celsius, que é aproximadamente 600 Kelvin. Então, o meu H4, ele vai ser 607,02, tem que ser menor, né? Porque o ar, os gases, eles estão resfriando, então, a temperatura diminui e a entalpia, a entropia também. Então, o quilojoules por quilograma, que é, ó, eu já coloquei os dados da entropia S0, né? Porque a gente já foi na tabela, então a gente já pega todas as informações que a gente precisa, mas para a primeira parte, né, que é calcular a vazão, só preciso, aqui a gente pode ver, eu só preciso da entalpia, tá? Então, eu vou jogar aqui, ó, eu encontrei H2, H1, H3, H4, e o ponto dos gases tinha sido dado. Então, o que eu vou simplesmente é substituir os valores. Então, aqui, copiei com a ação. Vem um pezinho que não precisava, né? Então, aí, meu ponto, deixa eu colocar aqui para a gente conseguir enxergar, então, eu vou dar para enxergar tudo, então, 2850,1, menos, eu vou subir só para a gente ver, 546,31. Os gases foi dados, que é 400, e aí o H3, 1161,07, menos 607,02. E eu acho uma vazão de água de 96,2 kg por segundo. Então, essa daqui é a resposta da letra A. Na letra B, ele pede para determinar a taxa de variação da exergia, de destruição da exergia, desculpa. Então, seria N ponto, vezes as exergias específicas de fluxo. Entrada, menos saída. Onde, cada uma dessas exergias, o meu EF, tá? Ele seria, já o F1, menos F2, tá? Fica mais fácil. F que é sendo genérico. Ele é, H1, menos H2, menos T0, S1, menos S2. Tá lembrando que o S1, não, para água, não. Para o ar, F3, menos F4, eu teria aqui, H3, menos H4, menos T0, S3, menos S4. O que que eu tenho? Para a água, eu tenho já H1, H2, S1 e S2, tá ok. Para o ar, eu tenho H3 e H4, mas eu não tenho S3, menos S4, porque o ar é um gás ideal. Então, S3, menos S4, tem que ser dado pela expressão em função aí do S3, 0. Então, seria assim, ó, T0, S3, menos S4, menos RLN de P3 sobre P4. Só que o detalhe é que ele fala no enunciado que não há variação de pressão do ponto 3.4. Então, esse termo aqui desaparece. Então, acaba ficando só o S3, menos S4, 0 mesmo. Tá, então a minha taxa aqui, ó, de restrição de exergia, ela vai ser, ó, M ponto da água, e aí eu vou substituir isso aqui por isso tudo aqui. Então, eu tenho H1, menos H2, menos T0, S1, menos S2. Mais M ponto dos gases, a mesma coisa, porém, avaliando do 3 por 4, velho. Então, H3, menos H4, menos T0, e aí o S3, menos S4, vai ser com o expoente 0. Vou colocar os números. Então, a vazão da água, 96,2. E a zentalpia, agora. Então, H1, 546,31, H2, 2,850,1. A temperatura é 25 graus Celsius, então, T0 é 298,415. 1 ponto, 1 ponto, 1,344, menos 6,97. Então, eu vou colocar um pequenininho aqui dentro do avião. Não sei se deu pra ver, vou redar ele um pouquinho aqui pra ver. E aí, eu tenho mais aqui, ouve, mais, e dos gases, então, 400. Eu gosto de colocar os números, porque às vezes a gente faz a conta, né, e não dá a mesma coisa. A gente não sabe se o erro foi porque a gente pegou os dados errados na tabela, ou se só fez a conta errada mesmo. Então, aí, conforme vocês podem, sei lá, dar um print aí da tela pra conferir depois com os resultados de vocês. O que é sempre bom é refazer o exercício depois que a gente vê a solução. Bom, também a taxa de destruição da exergia deu... Esse é o número. Bom, e finalmente, ele pede pra determinar a eficiência. A minha eficiência exergética, ela vai ser... É M.C, que é do frio, né, que no caso é da água. Então, vou deixar aqui, porque ele fala, especifica, né, no enunciado, qual que é a equação que a gente deve utilizar. Então, essa daí, ele chama de fluido quente e fluido frio. Então, no nosso caso, o fluido frio é o que tá sendo aquecido, que é a água. Então, é F2 menos F1. O fluido quente são os gases que estão sendo resfriados. Então, isso daí. Esse F2 menos F1 é todo esse termo aqui, ó. Isso tudo aqui. E o F3 menos F4 é todo esse termo aqui. E já tem, inclusive, com as vazões. Tá? Então, eu fiz o cálculo, vou deixar aqui escrito, né, seria que é vazão de água, 96,2. E esse F2 menos F1 dá isso daqui. Na verdade, com o sinal trocado, né, mas... Porque aqui, ó, na equação, né, eu tenho F1 menos F2 e F3 menos F4. Aqui, ó, aqui eu tenho F2 menos F1. Então, o sinal tá trocado, mas é só o módulo mesmo. E aqui, 400, 354,9. Essa eficiência exergente, que o cálculo dá 0,483, que é igual a 48,3%. Bom, era isso. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar nos comentários. Eu coloquei o quadrinho, todos vão colocar nesse aqui também. Isso, obrigada. E aí E aí Obrigado.